Que felicidade esse palco repleto de crianças lindas representando a nossa arte, a nossa cultura. Nós estamos agora com a Prendinha. Qual é o teu nome, Prendinha? Amanda. Amanda. E o teu nome, Zé? Ricardo. Ricardo. O Ricardo e a Amanda, eles representam qual entidade, Amanda? CTG Mata Nativa. CTG Mata Nativa, da 12ª região tradicionalista da cidade de Canoas, nossa cidade vizinha aqui de Porto Alegre. Que satisfação recebê-los aqui no nosso 35CTG, o pioneiro das tradições gaúchas. Mas me conta então, ô peão, qual é o sentimento que tu trazes quando tu dança no palco a dança tradicional gaúcha? Quando eu danço eu me solto, eu fico feliz, emocionado. Eu gosto muito de dançar. São esses os valores que nós resgatamos quando nós realizamos essas atividades aqui no 35CTG. O movimento se enaltece quando essas crianças fazem da arte a sua maior alegria. E continuamos aqui então. Vamos chamar mais um par para fazer essa entrevista e divulgar a nossa arte aos mais longínquos rincões. Aguarde que nós já retornamos.